Muito bem, 7 Days to Die. Vou trazer aqui pra vocês uma gameplay de 7 Days to Die. Faz um tempo que eu quero trazer, eu ia trazer ela em live, mas eu prefiro gravar. A run que eu vou fazer aqui com vocês vai ser diferente, vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona o jogo, vou mostrar algumas dicas. O jogo é muito grande, assim, não dá pra fazer algo que não seja extenso. Ouça uma série no canal ou uma live jogando pelo menos umas duas, três vezes por semana. Vou mostrar um pouco como que funciona a dinâmica do jogo e como é que funciona pra gente sobreviver. Vou passar um pouquinho pela parte da sobrevivência, vou fazer um pouco de craft. Vou mostrar como é que funciona a gameplay. Tô bem no início do jogo, bem no início do jogo, vou sair lá fora. Tô aqui numa base aqui que eu tive que fazer uma pequena missão. Bem no início mesmo, assim. E aí eu vou seguir aqui os pontos do mapa e de acordo com a gameplay eu vou explicando aí como é que funciona 7 Days to Die. Beleza? Nosso personagem, como eu comentei, tô bem no início, ele tá sem roupa, não tem nem calçado ainda. Eu já peguei algumas coisas aqui, consegui fazer uma flash, já consegui fazer uma picareta aqui com madeira e pedra. Aqui é o mapa. Um detalhe de 7 Days é o seguinte, a quilometragem que o jogo não dá, tipo, vamos supor, tem três quilômetros pra frente. Cara, são três quilômetros reais mesmo, porque demora muito pra chegar. No jogo você vai poder pegar veículos, a gente pode pegar moto também. Mas isso é um nível muito avançado, que nem eu falei, vou pegar algumas coisas bem básicas, assim. Porque tem a parada do noturno, né? Que os zumbis eles atacam, eles ficam muito mais ferozes e mais difíceis de matar. A gente consegue arma de fogo no jogo também. Esse aqui, esses caderninhos aqui são interessantes. Ó, o mundo das sucatas, tá vendo? A gente cria melhorias, né? A gente pode pegar esses livrinhos pra gente criar melhorias, tipo que nem tem em qualquer jogo de sobrevivência. Os livrinhos que a gente pode aprender a criar itens mais rápido. Eu tô aqui numa base aqui. Deixa eu conversar aqui com ele aqui, ver se ele tem algum trabalho pra mim. Já viu o inventário dele, tô sem dinheiro. Tem umas coisas interessantes pra comprar. No jogo a gente pode comprar também algumas coisas. Só que a gente tem que fazer alguns trabalhos. Só que já tá bem avançado, assim. A cada 3, 4 meses tem a atualização dessa beta. Só vai ficando melhor, tá? Tem uma comunidade bem grande do jogo. No Discord tem uma comunidade grande. Às vezes eu dou uma olhada lá, mas é os caras muito, muito avançados, assim. Eles só jogam esse jogo praticamente, é o que dá pra entender. E tem muitos detalhes lá. Você tem que entrar no Discord e acompanhar por lá também, tá? Mas, cara, o jogo dá tanto pra você jogar no single player quanto no multiplayer, no co-op também. Ó aqui o que eu achei aqui, um virate de besta aqui. Isso que é bom dar uma olhada em tudo, hein, cara? Só que é o seguinte, tá anoitecendo, né? Então eu vou tentar ir rápido. A gente pode colher qualquer coisa. Aqui deve ter algum zumbi aqui fora, ó. E o jogo, ele é bem punitivo, assim. Você pode configurar ele tudo, tá, galera? Tipo, inicialmente. Tudo mesmo, tipo... É, você pode configurar a quantidade de zumbis, a quantidade de hordas. Que o jogo também, ele trabalha com hordas também. Você pode configurar ele na parte de tamanho do mundo. Só que uma coisa negativa do jogo é que ele demora demais pra carregar. Muito mesmo. Tipo, ele demora coisa de 10 a 15 minutos pra carregar tudo, bonitinho. É... Opa, aqui tem um aqui. Já tá vendo? Eu não vou atacar eles porque eu tô bem fraquinho, cara. E eu tô... O meu inventário é muito cheio. Como sempre, eu fico com a bolsa muito cheia. Então, tô pesado. Não tô conseguindo. Os ninhos são interessantes a gente pegar. O jogo... A gente tem que pegar, cara, tudo, mano. Tudo que você puder pegar e puder colocar na sua bolsa e medir o peso. A primeira dica que eu dou é você não deixar muita coisa. Pra você poder ter um fôlego aqui embaixo, tá vendo? Zero barra 100 ali. A nossa vitalidade e a gente precisa correr. Vai chegar a maior que a gente precisa correr. E como no começo do jogo a gente não tem arma de fogo, fica complicado pra gente se virar. Então, a gente tem que coletar muita coisa, assim. A nível de que ele tem que descansar pra poder dar uma marretada mesmo. Então, ele é bem realista nesse sentido. E, na verdade, em todos os aspectos. Ele é bem realista, assim. Cara, se você ver algum material aí da galera jogando ele no nível avançado, as hordas, as duas cheias. Que aquelas chamam as luas de sangue aqui, né? Dentro do jogo. O que são as luas de sangue? Cada sete dias tem uma lua de sangue que é a invasão zumbi geral. E o jogo aí se baseia em hordas, craft e sobrevivência. Basicamente, o jogo é isso. Só que o que você tem que fazer? Você tem que construir sua base. Você constrói sua base. Você tem que deixar sua base reforçada nesses sete dias. Tentar se equipar o máximo possível. E fazer uma missão também. E pra você se proteger nos dias das luas de sangue. A luas de sangue sozinha é bem difícil você pegar. Se você não estiver bem equipado, você não consegue ter muito sucesso. Só se você pegar bastante arma de fogo. O jogo tem uma vasta gama de arma de fogo também. Que dá pra você escolher depois de umas 5 horinhas de jogo. Você consegue já começar a pegar bastante arma de fogo. E ele é bem simples na sua composição. É bem tranquilo. A gameplay é bem fluida, bem suave. O pessoal aqui tá tendo bastante... Então é que tá. Deixa eu só ver aqui. O cara vai anoitecer. Eu tô lascado. Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou comer isso aqui. Eu vou comer umas coisas. Porque tá muito pesado. Eu não tô conseguindo caminhar rápido, sabe? Então tem umas coisas que tá muito pesada aqui. Eu vou tirar algumas coisas. Tipo pneu. Posso fazer com pneu. Vou fazer uma receita. O que será que eu consigo fazer? Aqui em cima tem alguma coisa. Quando tem alguma coisa, aparece com exclamação aqui. Cara, tem muita coisa assim pra se fazer no jogo. Pode assustar um pouco o menu. Mas eu acostumei bem assim, sabe? Quando eu joguei faz tempo que eu não jogo bem. Ele... Tinha uma época que eu tava jogando ele direto, assim. Tava pegando bastante a manha do jogo. A probabilidade de eu morrer aqui vai ser grande. Então, mano... Floresta. Apareceu alguma coisa de floresta ali. Cara, eu vou jogar algumas coisas no chão, velho. Largar. 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 Eu preciso correr, cara. Preciso correr. Isso aqui eu não vou largar, não. Será que agora é o melhor? Acho que eu dei uma melhorada. É localize suprimentos próximo. Eu tenho outro suprimento. Cara, eu tenho que sair... Eu vou sair daqui, vai ser agora. Depois eu volto pra cá. Tá anoitecendo e eu... E eu tô... Ah, então. O suprimento tá aqui, cara. Então não tem muito... Dia 1, tempo. Tá 10 horas da noite. É, eu vou ser atacado logo mais. É, eles estão vindo pra cá. Eu vou fazer o seguinte. Missão fracassada. Suprimentos enterrados. Ah, é verdade. Desculpa. Eu não lembrava da... Deixa eu colocar aqui o fogo aqui. Pelo menos dá pra não dar uma iluminada. Eu não lembrava da categoria que eu tava da missão. Eu tinha que localizar o suprimento, mas eu tinha um tempo exato pra fazer isso. Eu tenho que achar uma casa aqui, cara. Tô dentro da floresta ainda. Eu tenho que sair fora daqui. De onde que eu fui me meter aqui? A figura acabou aqui. Tem que ir na manha aqui. Tô lembrando alguns comandos do jogo ainda, mas... Puta, velho. O certo era eu fazer uma fogueira aqui e tentar ficar por aqui. Ver se eu consigo... Não lembro qual que era o mapa direto. Não, cara. Eu tenho que... É a minha direita aqui, ó. Tem que ir pra lá. Olha o tanto que tem lá. Eu só vou andar dentro da mata, dentro da floresta. Vou me perder aqui. Ai, caralho. A fraca, mano. Puxa, o cara... Ai, ó. Bugou. Pera da mãe, mano. Vou morrer. Ele bugou. Morri. Morri. Vou continuar. Puta, merda. Ele bugou no R2. Esses bugs que eu comentei com vocês no começo. Ele dá uns bugs às vezes do nada, assim. Mas não é recorrente, né? Mas acontece. Eu deixei as texturas do jogo tudo em alta. A maioria dos gráficos... Tô fazendo no PC, né? A maioria tá no em alta. Algumas coisas que eu não curto colocar. O Shadows, algumas outras coisas de sombra. Algumas coisas que dificultam o render. E acho que não serve pra nada. Dependendo do jogo, eu ativo o reflexo. Eu não utilizo o Ray Tracing porque eu não tenho, né? O computador não suporta o Ray Tracing ainda. E nem tem a tela pra isso ainda. Mas... É... Por isso que não dá pra ver. Aqui nesse jogo também dá pra ativar... Muita coisa, assim. A parte de configuração dele é bem completinha, assim. Vou tentar... Só que o meu mapa... Acontece que o mapa... Tem uma estrada à minha esquerda, né? Vou pra estrada ali. Ah lá, tem uma casa ali, ó. Vamos ali, tem uma casa ali. Eu vou tentar passar a noite nessa casa aí. Pra ver se eu consigo, pelo menos... Ah, aqui eu posso pegar tudo já. Mas quando eu voltar lá, eu vou voltar na floresta pra pegar a minha mochila. E a missão foi pro fiasco, né? Não sabia o que eu tinha que fazer muito ali, não. Eu tinha que procurar um suprimento ali, na verdade. E as casas são assim. Tem casas que estão tranquilas, mas tem casas que estão ocupadas, né? Com zumbi. Provavelmente essa aqui tá. Ó, tem um... Ó, até vai ter um nível 3 ali, ó. E, ó, se eu entrar aqui, cara... Não tem nem como eu ficar aqui. E olha que o jogo não tá no nível mais hard, hein? Tá no nível bem sobrevivente... Aventureiro. Ó, eu vou abrir um saquinho de dormir. Posso dormir aqui. Eu vou tentar fazer o... Se eu consigo criar alguma coisa de madeira aqui. Criar. E aquela velha história, né? O jogo não tem pause, não, tá, cara? Não tem pause, não. Você fica ele com ele... Porra, eu criei aqui essa madeirinha aqui, que é uma porcaria. Mas já é alguma coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo criar alguma coisa de flecha aqui. Fogueira? Dá pra criar fogueira? Não. Vou tentar dormir aqui. Ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui atrás de mim, mano. Ó, o gordão tá correndo ali, ó. Tá correndo, hein, mano. Ainda bem que eu tô com o coligo bom, hein. Correndo aí, mano. Vou pegando agora, que eu posso tentar criar alguma coisa. Eu tô sem nada aqui, mano. Tô com isso aqui na mão. A parte informativa da história do jogo... Não tem história praticamente no jogo, não. Mas a parte informativa, você pode ler nos jornais, dentro das casas. Você pode pegar alguma coisa pra ler a história. Caso de pessoas... Ó, tem um... Tem um alce ali, pulando. Com certeza tá bugadinho. Será que ele tá infectado? Eu não sei por que ele tá pulando assim, desesperado. Vai correr, né, provavelmente. Ó, achei uma casa aqui, galera. Ó, o trailer, o rancho. Esse, esse... Caralho, puto. De novo, de novo esse cachorro. Você vai morrer, mano. Ah, não acredito, velho. Não morre, meu. Vai, vai, vai. Morreu, morreu. Puta, morri, velho. De novo, cara. O mesmo cachorro, cara. Essa casa é a primeira casa do jogo. O mesmo cachorro. Vou ter que renascer de novo ali perto. Eu vou tentar pegar minha mochila lá, que se dane. Pelo menos não tá tão longe. Se eu conseguir pegar ela, tô com duas mochilas, né. Essa aqui é a mais perto. Eu vou tentar acampar naquela casa lá. Ah, devia ter feito aquela hora. Vamos pegar tudo aqui, cara. Saquear tudo. R3, beleza. Então, eu tava meio pesadinho, né. Ah, vou pegar um... Um destino melhor aqui. Vou pegar alguma... Pronto, consegui. Bem melhor, né. Vou tentar atravessar a floresta aqui. Torcer pra que não apareça outro cachorro, né, meu. Dogzinho desgraçado, hein, meu. Já que ele tá de noite, não dá pra ver ele. Eu tô com 52 pedras. O stealth do jogo, ele existe, tá. Tem como. Dá pra se distrair os zumbis aí, no caso. Só que... A gente acaba esquecendo de usar, viu. Sinceramente, eu acho que... Dependendo da ocasião. Tem uma hora que o jogo fica muito frenético, sabe. Inicialmente, ele é um tutorialzão enorme aqui. Eu vou tentar passar aqui por baixo aqui, ó. Não dá, mano. Será que só dá pra... Ir por lá? Ele tá aqui, ó. Quer dizer, eu matei ele aí, né. Não vou pegar o que eu peguei aquilo lá, que eu tinha pegado pouca coisa. Então, não tem muita coisa pra desgatar. Só vou ficar esperto. Ó, diário do caçador. Eu já vou usar ele, já, ó. Ó, tem aos montes e são o alvo favorito de muitos caçadores. Causa 10% de danos em cero. Então, só que eu recomendo pegar. Eu gosto de pegar, pelo menos. Dá pra gente fazer bastante coisa com esses livrinhos aqui. Na casa. Geralmente, aqui nas casas, tem alguma coisa. Eu posso até trancar, né. Tem sempre alguns bichos escondidos, tá. Mas, ó. Pelo menos aqui, ó. Ai, caraca. Olha lá, eles são ali, tá vendo? Como eu te falei. Corre, corre. Eu sabia que essa casa tinha algum bicho aqui. Porque esse carro aqui, ó. O primeiro carro... A gente nasce perto desse carro, às vezes. Tem até uma mochila aqui. Vamos ver o que tem. Ó, aqui, ó. Isso aqui é ótimo. É... Sucata muito, sucata. Muita, 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 muita. Só que... Dentro das casas... Cara, eu não... Duvido que tenha uma casa que não tenha nada, sabe? Eu ainda não tô com... Sobrecarga, eu tô? Acho que eu tô, né. Inicialmente, eu não... Eu não recomendo tentar matar isso aí, confrontando... É... As criaturas, não. Eu recomendo fazer isso aqui, ó. Pegar bastante plantinha. Quebrar as árvores. Criar seu inventário forte. E depois você vai pro pau. Porque aí, depois você vai conseguir... Enfrentar eles bem mais fácil. Aí, o jogo fica muito mais... Fluido, entendeu? Eu vou tentar... Ir naquela base... Na base que eu tava antes. Mas... Essa base aqui, ó. Essa base é aqui onde eu fui. Então, 3km, técnica. Mais ou menos aqui, cara. 200... É, 200 metros. Ali pra frente. Não estamos longe. Nossa, a base... Eu pensei que a base estava mais longe. Só que assim, eu tô dando de madrugada, mano. Tô correndo um risco heróis aqui. Vou andar pela estrada aqui pra não dar tempo de correr. Eu tô com um sobrepeso. Aí, o que acontece? Enquanto ele descansa, você pode ir colhendo as plantinhas. Porque te dá vantagem, né? No jogo. Os ninhos de pássaros são muito bons pegar. Eu queria passar a noite em algum lugar, mas eu não tô conseguindo. Ó, tem aqui a nível 3, cara. Ó, tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó o maluco. Ele vai vir. Cara, tá de foda pra passarinho, mano. Eu me lasquei que eu fui morrer à noite no jogo. Serve de... Serve de exemplo. No começo, no começo, você morrer à noite é furada. Você ficar preso onde eu fiquei mais ou menos ali longe. Porque no começo você tá muito vulnerável. Vou dar a volta aqui nesse palhaço. Uma coisa que me irrita é o cara cansar muito rápido. O vigor dele tá baixo. Tem que... Isso aí tem que aumentar. Pra frente. Vou tentar quebrar isso aqui pra ver se eu consigo... Fazer alguma faca, alguma coisa a mais aqui. O jogo fica bem interessante quando a gente pega a arma, viu? Pena é bom pegar. Cara, eu tomei dois sustos real naquele cachorro lá. Tá nem tempo de parar, cara. Tem alguém aqui já. Ah, tem uma filha da puta correndo atrás de mim aqui, ó. Sai. Eu tô seguindo a lua aqui. Aquilo que eu falei, cara. Eu tô correndo no meio da madrugada aqui. Ó lá, ó. Lá embaixo, ó. Eu tenho que achar algum lugar aqui pra mim me esconder, cara. Se eu for na água. Eu tô na água. Que se dane. Será que eles vêm? Não lembro se eles vêm na água. Na boa. Não é que nada. Cara. Tô muito ferrado aqui, cara. Mas muito mesmo. Cara, não sei como que nada, cara. Vou pegar o afogado aqui. Pô, três da manhã, mas... Tá amanhecendo? Não entendi nada agora. Ó, entrei numa... Achei um lugar aqui. Aqui, ó. E eles são difíceis de matar, cara. Eles são bem complicadinhos de matar. Aqui dentro deve ter um monte de bicho aqui. Ó lá, ó. Um monte de bicho lá no chão, ó. Bombado. Vai pular na água aqui. Tá esperto aqui, ó. Ó lá, ó. Ó o tanto que tem ali, galera. Vou pular, mano. Cês sabem. Tem umas galinhas ali. Ah, véi. Foda-se. Eu vou pular aqui. Vou mandar pra cá. Se eles caem, morrem aqui, ó. Vou atrair eles pra cá. Ah, é o que eu posso fazer. Cara, o dia começa a ser daqui. Ah, tô cercado aqui, cara. Ah, tem uma casa lá no fundo, ó. Dá pra gente dar uma... Basculhada nela. Cara, o Seven Dead to Die é um survival muito legal. Muito legal mesmo. Ah, cara. Ele nadou, mano. Parecia que ele tinha morrido naquela hora. Vou dar a volta aqui. Eu fui inocente que eu não percebi que tava... Que a música não tinha parado, né? Por exemplo, a animação... Ah, a animação de nadar é bem bosta, assim, tipo... Ah, tão me seguindo aqui, ó. Ai, caralho, tá nadando! Puta, antes... Acho que antes eles não nadavam. Porque teve uma atualização nova. Vou morrer de novo. Ah, uma coisa que... É, puta. Verdade, verdade. Eu lembrei de uma coisa muito importante aqui. Ele sofre... Ele sofre... Tipo o zomboide, você... Sofre infecções, é... Você fica doente. Mesma pegada. Deise também. Só que assim... Eu vou tentar... Cadê? Eu tinha um... Vou comer alguma coisa aqui. Vou comer outro pão. Eu não morri por sorte, tá? Por sorte. Mas eu preciso... Cadê o... Ah, o suprimento tinha... Aqui, tá aqui, ó. Eu vou... Usar aqui na sorte, né? Nossa, cara. O cara precisa ir no banheiro... Fazer o número 2, cara. Agora que eu vi ali. Eu tô com 0,3% de infecção, assim. E... Depois dessa última atualização que teve... Há mais ou menos 2, 3 meses atrás. Eu acho que foi em janeiro. Foi uma excelente atualização. O pessoal elogiou bastante. Ele colocou esses itens... Adicional de sobrevivência. Que é o quê? O... A zumbizada a nadar. Não, não. Eles não nadavam. Eles caíram na água e morriam. Isso... Tô falando de coisa de 10 meses atrás. E cada atualização eles vão deixando o jogo mais... Mais punitivo, assim. Além de mais bonito também. Ele ficou mais bonito e ficou mais jogável. Pelo menos é o que eu achei. Porque no início ele era um horror, assim. Você travava em cantinhos, assim, que... Aqui a minha run, aqui tá sendo jogar por jogar, tá? Porque eu perdi aquela missão lá e... Eu tenho que ir nessa lojinha aqui. Eu não consigo achar onde é que é a lojinha, cara. Do... Aqui é aqui, ó. Tem aqui, ó. Eu tenho que voltar aqui, ó. Beleza. Pelo menos tem um norte pra gente aqui, cara. O... O ambiente ficou mais povoado também de zumbi. Aqui em cima... Lá em cima eu sei que tem... Eu sei que tem um lá. Eu tinha subido nessa casa. Eu não consigo... Eu não consigo não... Não passar numa casa assim e não entrar. Eu não consigo. Já mostro aqui pra vocês. Aqui provavelmente tem alguma coisa, né? Vamos ver o que tem aqui. Aqui dava pra mim criar uma base. Legal pra mim, hein? Dá pra mim criar uma boa base, mas... Ó, tem alguém aqui, ó. Ai, caralho! Corre, mano. Sai! Vai que dá, cara. Vaza, mano. Cara, que nem eu falei. Eu não enfrentei eles porque eu tô muito fraquinho, cara. Se eu conseguir uma arma, eu consigo enfrentar todos eles tranquilo aqui. A parte de áudio de som do... Pra quem joga com fone... É boa. É bem mixada. Os passos são tudo parecidos, assim. Independente de onde você esteja. Mas tem alguns... Aqui, esse aqui é o... Ó, faça-fácil o veículo. Já aqui, ó... Uma dica, né? Que eu já falei isso mil vezes. Mas eu já uso ele, já. Vou dar uma vasculhada nessa sucata desse carro aqui. Isso aqui. Eu não vou pegar porque eu tô sobrecarregado, cara. O que que dá pra você fazer também? Pra você deixar pouco suprimento no jogo, tá? Se você gostar de muito survival. Morreu. Olha lá, ó. O que eu falei pra vocês, ó. O bugzão. Vai. Vai. Sai que eu quero pegar o coelhinho. O coelhinho não... Tá morto, tá? Ele era pra tá caído no chão, né? Só que não, né? O gritinho dele foi o melhor. Ó, eu não tô pegando as árvores, nada. Que eu quero dar uma olhada na onde que... No comodante lá. Tô aqui pertinho já. Aqui, eu acho que eu não consigo entrar. Eu fiz uma coisa errada. Eu saí numa hora ruim do jogo. No início do jogo... Deixa eu ver se dá pra ele fechar. Fecha as portas, tá, galera? Não vai fazer essa cagada que, às vezes, eu faço. De não fechar as portas e sair andando. E sair... E o zumbizado entra, viu? Vamos ver o que ele tem pra mim. Posso ver o seu inventário? Ó, o inventário dele... Eu não tenho dinheiro, tá vendo? Eu tô zero ali, ó. Tem muita coisa boa. Posso comprar um capuz aqui. Dá pra você comprar bastante coisa, cara. Dá pra você se divertir aqui, cara. Se tiver com uma graninha boa. No meu outro save, antes dessas últimas três atualizações. Que eu perdi quase um ano desse jogo de atualização. Voltando a jogar agora. Seven Days. Depois de um tempo. Eu tinha bastante grana já. Eu tinha umas armas bem interessantes já. Bem interessante. Eu tinha umas armas já bem equipadas. Então, eu vou ver se ele tem... Aqui, ó. Os trabalhos. Pronto. Conseguimos o trabalho. Aquele lá de... Ó, eu não vou matar zumbi. Porque não tem... Não faz sentido. Tô fraco. Eu posso buscar isso aqui. É meio longe. Matar zumbis. Suprimentos enterrados. Que é a missão falhada. Deu feio lá no... Na verdade, essa missão... Agora que eu lembrei, ó. Olha como as coisas vão... Vai ficando... Vou lembrando. Essa missão... Eu... Fiz ela... Sempre... Precisando da pá. E precisava da pá. Mas eu não lembrei e fui. Eu fui gravando pra vocês aqui direto. Eu vou buscar isso aqui, ó. Beleza? Ó, um de nossos operários teve que guardar a própria remessa de... De Malone Residence. Ou seja... Recupere a remessa e traga pra mim. Simples assim. E tá. Bora lá. Falou. Already, already. Parece que minha câmera tá desfocada, mas não. Ele já tá fazendo ali. Deixa eu ver se o arco consigo... O arco é bem bosta, assim. Vamos tentar nessa lição rapidinho, só pra ver o que vai dar. Cara, eu prometo trazer mais Seven Dice pra vocês. Comenta aí se vocês querem que eu faça alguma live, alguma série dele. Mas a minha intenção é fazer uma série dele. Só que como ele é como que eu comentei no início lá do vídeo. Ele é um jogo muito aberto, tá? Muito expansivo. Se você quiser fazer uma série desse jogo aqui, cara. Você tem que fazer vários e vários episódios. Vou fazer ele por... Por missões, assim, talvez, tá? Queria testar esse arco, é algum... Infeliz aqui, cara. Cara, vou abrir aqui e vou embora. Acho que tem um bugzinho aqui. Deixa eu ver como que é aqui. Cara, eu sou muito ruim, né, velho? E o vigor é uma bosta no jogo, tá? Dá pra melhorar, eu sei que dá. Só que você tem que jogar muito mais, assim, pra ele ficar bem mais resistente. Tem que focar na resistência e vai aumentando, entendeu? A parte mais legal, assim, quando você acha uma casa muito abandonada, assim, você pode fazer ela como sua base e tal. É bem legal. Só que aí você tendo bastante recursos, ó, o lugar que ele tá me mandando, né, já é bem... Já tem bastante... Já tem bastante casa aqui, ó. Provavelmente elas devem estar todas invadidas. Se tiver bastante recurso, cara, você faz uma base bem reforçada mesmo, cara. Espera a lua de sangue e manda brasa. Aqui, ó, tem dois aqui, ó. O nível de dois aqui, de... Alguém corre atrás de mim aqui. Não vou nem olhar pra trás. Deixa eu descansar, né, porque o cara tá só o pó. E ele vai entrar num lugar que... Ele tá com 48 de vigor e... Errei aquela flecha. Porra, velho. Encontro suprimentos do rio... Do rio branco. Ah, tô sem... Tô sem munição aqui de flecha, mano. Tchau, 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 tchau.